Como é que é treinar pra uma maratona? Ser maratonista é só o cara que completa 42,195? Ou é ser maratonista é o cara que abdica, que arruma tempo no seu dia? A transformação tá nisso! Olá pessoal, tudo bem? Esse é o primeiro podcast do Corrida Perfeita. Pois é, a gente tá aí, buscando novos horizontes, novos caminhos, pra chegar até você com informação de qualidade. Pra tanto melhorar a sua corrida, como a sua vida. Porque a gente não tem como diferenciar uma coisa da outra. Lembre-se sempre do que você faz no pequeno, você faz no grande. Então, a gente tá agora aqui, experimentando... Ué, falei a gente? Pois é, a gente. Porque eu não sei se você sabe também, mas o Corrida Perfeita é muito mais do que eu. Essa voz que você fala, o André Ascar, sou eu, Thiago, meu sócio. Aí tem o Rubem, o cara do vídeo, do som, do áudio, a Gisele, todo mundo. Mas, hoje, tô eu e o Thiago aqui pra conversar um pouco, dar esse pontapé inicial, nesse novo caminho, nesse novo formato que o Corrida Perfeita tá construindo agora, pra chegar até a você, esse conteúdo de muito valor, de saúde, de corrida, de consciência, sobre as coisas que a gente faz. E aí, Thiago, tudo bem com você, cara? Tudo, cara. Coisa boa, né, antes de começar esse podcast, mandar um oi pra todo mundo aí. Como o André me falou, quem não me conhece, eu sou o Thiago, um sócio do André, ajudei ele a colocar a metodologia na internet, né, o Corrida Perfeita. E vamos agora, com esse podcast, trazendo esse conteúdo, como a gente até conversou um pouco antes de gravar aqui, com o objetivo de incentivar as pessoas a permanecer no esporte, né? Assim como iniciar na corrida é importante, ou iniciar na atividade é importante, mais do que isso, é necessário você ter continuidade pra ver esses benefícios sendo gerados na sua vida de uma forma geral. E a gente quer trazer aqui outras pessoas, entrevistas com outras pessoas, pra gente ter conteúdo realmente que contribua com a continuidade acima de todos. Isso é bem legal a gente trazer pra eles, falando sobre essa questão da constância, da continuidade. Essa semana, né, Thiago, a gente atingiu a marca de 200 mil seguidores no Instagram, acho que no YouTube a gente tá próximo disso. E essa continuidade é dada muito pela constância do trabalho do Corrida Perfeita que você conseguiu implementar junto com a nossa equipe, de estar constantemente fornecendo material, conteúdo pras pessoas, pra estar ali, numa forma, digamos, consistente, a gente aplicando, segunda-feira tem um conteúdo, terça-feira tem outro conteúdo, quarta-feira tem outro conteúdo, um vai no YouTube, um tu vai lá. É uma consistência. A própria consistência que a gente traz pro esporte, a gente fala pras pessoas, pra vida, pro nosso trabalho, que é o que a gente trabalha também aqui. Como é que você conseguiu estruturar isso, cara? Pô, tu já estragou o negócio todo, né, meu? Bora, meu irmão! Isso aqui é só... Só pra vocês terem uma ideia, o objetivo desse podcast era eu entrevistar o Andrei pra vocês conhecerem um pouco mais do Andrei no esporte, na vida, como é que ele enxerga o esporte pra vida dele. Mas ele inverteu um pouquinho a bola, então vou responder a pergunta dele e daqui a pouco a gente volta pro Andrei pra gente ter as respostas que a gente queria ter dele aqui hoje pra você conhecer o Andrei no esporte e a vida dele com atividade física e tudo mais. Mas em relação a essa consistência que você mesmo citou já te respondendo, eu acredito que o segredo pra gente ter essa consistência, assim como no treino, assim como na atividade física ou tudo que exige regularidade na vida, é a gente buscar acima de tudo fazer, né? Quando a gente fala no treino, é melhor você ir lá fazer um treino de corrida, não fazer aquele planejamento que você queria, aquela perfeição, mas você pelo menos fazer, né? É sempre um treino mal feito, é sempre melhor que nenhum treino. Sim, exatamente. Você lembra que lá no começo do Corrida Perfeita, quando a gente iniciou a geração de conteúdo, antes mesmo de ter um programa de treino pros atletas praticarem em qualquer lugar do Brasil ou do mundo, a gente começou a trabalhar com esses conteúdos e a gente até falei de um podcast recente que eu participei de um amigo do Maurício que trabalha com vídeo, da Ozi, da escola Ozi, que a gente trabalhou com o que a gente tinha, né? Os recursos que nós tínhamos naquela época eram a GoPro que você tinha, nossos celulares e nossa disposição, né? Em preparar um conteúdo, pensar e gravar. Então eu acredito que a consistência que a gente tem hoje, a qualidade dos conteúdos que nós temos hoje em 2019, que estamos gravando aqui agora, advém lá dessa capacidade de buscar fazer antes de qualquer questão de condição, né? Quando a gente fala disso da corrida, é a mesma coisa, né? Às vezes o cara tá buscando o tênis perfeito, o relógio perfeito, o horário perfeito, ao invés de ir lá fazer, né? Exatamente, por isso que eu joguei essa bola pra você, pra as pessoas entenderem como é que uma coisa é feita do lado, digamos, empresarial do Corrida Perfeita, da maneira como a gente consegue atingir os nossos objetivos. Porque se não fosse o passo a passo, o cotidiano, o processo, né? Que a gente tem que estar focado no processo, você tá ali dentro, pô, é o treino, é um passo atrás do outro, é a produção dos nossos vídeos, é como que a gente vai chegar no pessoal pra falar pra eles, explicar toda a nossa metodologia, tudo que tá na cabeça e tudo mais. Se a gente pensasse só no ponto final, pô, eu quero atingir... Um milhão, dois mil. Mil, um milhão de pessoas, eu quero chegar em tantas pessoas. Não ia dar certo se a gente não fizesse o passo a passo. É a mesma forma com o treinamento, o que a gente tem que fazer. A própria dinâmica da nossa metodologia é dessa forma, é o passo a passo, é você primeiro trabalhar com a consciência sobre tudo que você vai fazer, depois o treinamento que você vai aplicar. E a consistência com a nossa tema de hoje. É isso que a gente vai falar e é isso que você vai me entrevistar. Agora vamos lá. Vamos até devolver a bola, né? Até lembrando que essa canequinha que tá na nossa frente aqui, pra quem tá vendo em vídeo vai ver isso, mas lá no site do Coisa Perfeita tem ela, na lojinha. Ela diz, né? O sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos diariamente. Mas o importante de qual esforço que você vai tomar, é importante você tomar o esforço, né? Tomar alguma atitude, tomar alguma iniciativa pra sair do outro lado. É, outro dia mesmo eu tava vendo um TED Talks desse aí que vocês encontram no YouTube e tudo mais. Era do cara, como qualquer pessoa pode fazer algo fenomenal, né? Aí o cara trazia com um exemplo, justamente um quadro do Brad Pitt lá, desenhado à mão uma foto que o cara foi lá e transformou no quadro. Aí o cara, porra, você consegue fazer esse quadro todo, né? Isso aqui, porra, quase ninguém fala que sim. Poucos no mundo conseguiriam fazer com perfeição. Mas aí ele vai lá e diminui esse quadro todo em pequenos quadradinhos. Como se fossem os pixels ali, né? Exato. Você consegue pintar um quadradinho de cinza? Pinta. Porra, qualquer um pinta. Então se você vai pensando de quadradinho em quadradinho, você vai alcançando esse objetivo. Show. E é assim que eu venho trabalhando também no próprio treinamento. A constância dos meus treinos fazem com que pequenos esforços diários façam eu atingir os 100 quilômetros correndo, que eu consiga ter bons resultados na maratona, na meia-maratona, em todas as atividades, até mesmo o próprio treinamento que eu venho me aventurando por agora. Legal. Isso tem até a ver com a primeira pergunta que eu ia trazer para você, que muito além do significado dos resultados, né? Ter constância para bater seus recordes, alcançar objetivos em novas provas ou outras distâncias que você se aventure, o que significa para você, em termos de resultados pessoais, ser constante no esporte, ter uma regularidade semanal na atividade física, por mais que uma vez ou outra tenha algum problema, fica doente, tenha uma pequena lesão aqui para voltar, mas a gente sabe, desde o começo que eu trabalho com você, que você é um cara muito regular na atividade física. Tirando essa parte de resultado, o que você enxerga de benefício para a sua vida, de uma forma geral, ser regular em atividade física? Cara, vamos ser bem sinceros, eu não gosto muito de sofrer. Você gosta de sofrer? Não, todo mundo busca ser feliz e ter prazer. Todo mundo busca uma maria mais tranquila, né? Ou então, de certa forma, inverter o sentido do sofrimento na sua cabeça, né? Você entender o sofrimento como sendo algo para você atingir o seu objetivo. E nesse sentido, para eu atingir o meu objetivo com o menor sofrimento possível, a atividade rotineira, por assim dizer, ela me proporciona isso. Por quê? Além daquele problema de estar sempre voltando, sempre reiniciando a atividade, é sempre um problema, porque você está agredindo o seu organismo, porque ele está querendo sempre atingir uma homeostasia, um equilíbrio. Se você atinge o equilíbrio do seu organismo com atividades diárias, o que para alguém pode ser impossível, sei lá, fazer 50 km por dia, vamos dizer assim, a partir do momento que você já faz isso diariamente, você bota na sua programação, o seu corpo se adapta a isso, fazer isso deixa de ser um sofrimento. Eu lembro até esse exemplo que você está dando aí de uma notícia que saiu uma vez, de alguém, acho que nos Estados Unidos, o cara corria 50 km por dia para ir trabalhar. Ele corria 20, 20 e poucos e voltava depois do fim do dia e já era... O corpo já estava pronto para aquilo, treinou para aquilo. Já estava pronto, então para ele treinar, para ele ter um certo desempenho, ele não precisa agir muito. Agora, se você está sempre parando, recomeçando, fazendo de novo, você gera um sofrimento no seu organismo, tanto fisiológico quanto psicológico, para você quebrar aquela barreira. E pensando sempre no objetivo a longo prazo, que é o que eu penso para mim, porque eu acredito que na vida a gente tem que ter objetivos, mesmo que sejam objetivos, sei lá, bestas, idiotas, mas que você tem um horizonte para onde você está mirando a sua vida, né? E um dos horizontes da minha vida é chegar com 100 anos, 105 anos, de forma saudável e quebrando o recorde de velocidade dos 100 metros rasos, né? Que está ali com o japonesinho... Com os vovôzinhos lá, com a casinha... Pois é, é uma besteira, é uma estupidez, é, mas se eu chegar lá com saúde, com 105 e correndo, meu irmão, já vou ter ganho muita coisa. E nesse sentido, a maneira de ter a disciplina, que nada mais é do que fazer todo dia a atividade, me faz com que todo dia eu faça atividade numa intensidade, e muitas vezes num volume menor do que o necessário se eu estivesse sempre recomeçando, sempre fazendo de novo. Então me dá um prazer, me dá uma satisfação eu botar isso na minha rotina, porque isso me traz a disciplina para eu atingir o meu objetivo, o meu objetivo final. E além, é claro, da saúde que isso tudo traz no caminho, né? Que era outra coisa que a gente estava conversando outro dia, que as pessoas hoje... Outro dia, hoje em dia, né? Que as pessoas, elas não estão procurando ter uma vida boa, né? As pessoas estão procurando sobreviver. Chegou lá no médico, bateu os resultados do exame cardíaco, dos níveis de triglicérides, essas coisas todas, o médico vai lá, dá um tapinha nas costas e, porra, beleza, você está bem, vai nessa. Mesmo o cara não estando fazendo nenhum tipo de atividade física, mas os números lá do médico falaram isso. Mas, cara, eu não quero só isso. Eu quero atingir coisas a mais, eu quero a mais. Então, eu tenho que buscar mais, eu tenho que fazer mais do que a média. Eu não quero ser medíocre. Eu quero uma vida melhor, porque o que está na média hoje em dia não é o que eu quero para a minha vida. Tanto no esporte, quanto na vida em si, social, vida familiar. Então, a gente tem que estar buscando sempre melhorar. E essa constância, fazendo o pouquinho a pouquinho a cada dia, pintando quadradinho ali, quadradinho, até você pintar o grande quadro, é que é o grande segredo. É isso que dá o prazer da constância, porque você vai visualizando o seu quadro pintado da sua vida, da maneira como você quer, pintando quadradinho a quadradinho. Porque se você quiser fazer o negócio todo de uma vez, cara, vai dar um esforço tremendo e muitas vezes vai te gerar um fracasso. Você não vai atingir o seu objetivo, você vai se sentir frustrado. Essa é a palavra que estava me faltando na cabeça. E, a meu ver, a gente vive uma sociedade hoje frustrada, porque está todo mundo querendo as coisas de forma imediata, uma coisa rápida. Então, o cara vai lá, se acelera, faz aquele negócio de uma vez só para atingir aquele objetivo logo de uma vez. Ele não sabe nem por que ele quer aquele objetivo. Vê o amigo fazendo uma meia maratona, uma maratona, vê a esposa fazendo, se ela faz, eu também faço, né? E vai lá repetir aquilo em dois meses, talvez. E faz e acabou, sacou? Ele não está curtindo o processo. Ele não está pintando um quadradinho, um quadradinho por uma vez para pintar um grande quadro que ele está enxergando. Porque muitas vezes até as pessoas não têm esse grande quadro, o que ela quer pintar, onde é que ela quer chegar. Não olha para frente, né? Não olha para frente. Eu gosto de trazer essa abordagem sempre fazendo as pessoas refletirem para você enxergar por dois pontos de vista. O ponto de vista do hoje, o pequeno quadradinho, porque hoje o que você já faz no seu dia a dia, o hábito que você cria de cuidar da sua saúde, de ter uma atividade física regular, faz um bem hoje, atualmente, você lembra hoje, e constrói esse quadro maior. Esses objetivos que estabelece a longo prazo, chegar a uma velhice, como você falou, dando esse exemplo, de que é chegar aos 100 anos com saúde, batendo recorde. Até esses dias eu tive dois exemplos na família, só para complementar, familiares próximos, na verdade. Eu tive uma perda na família do meu avô, que faleceu com 85 anos, mais ou menos, e passou por um período nos últimos anos de muito sofrimento, sofrendo muito, foi uma pessoa de vícios, fumava para caramba, nunca teve essa atitude realmente de ter uma vida mais ativa e saudável. E uma semana depois eu estava visitando alguns parentes com minha esposa e eu conheci uma senhora, que eu até compartilhei no meu Instagram a foto dela, com 91 anos, que se olhava para a pessoa assim, parecia que ela tinha 60 em termos de saúde mesmo, se olhava a energia dela. Eu perguntei se ela tinha algum vício, se ela tinha tido algum vício na vida, ela falou, meu vício é fazer atividade, é caminhar, fazer ginástica todos os dias. Então, esse horizonte a longo prazo também, de ser enxergado, dá para você casar as duas coisas. Olhar para o benefício que a saúde, cuidar da saúde, traz hoje, sem simplesmente estar preocupado com a taxa que vai sair no exame, como você mesmo falou, é aquele paradigma da doença. Eu não estou doente, eu fico de boa. Se eu ficar doente, eu tomo remédio, vou no médico, resolve e volta para a zona neutra. Até nos meus estudos sobre hábitos de saúde, eu ouvi falar sobre um negócio chamado paradigma da doença. A maioria das pessoas vive nesse paradigma. Estou doente, tomo remédio, vou no médico, volto para o meu estado natural, sem problema nenhum. Se eu ficar, eu tomo de novo e volto. E o paradigma da saúde significa você estar buscando constantemente manter um nível de saúde elevado e nada impeça que você tenha uma doença. Todos nós vamos morrer, vamos ficar doentes, temos probabilidade disso acontecer. Mas você está sempre em busca de uma vida melhor, não está esperando o problema acontecer. E isso é o que a maioria das pessoas acaba vivendo. Sim, o ponto que eu ia te interromper, ainda bem que não lhe interrompi para você concluir a sua ideia, é que a gente passa por uma questão de percepção. Tudo passa pela nossa cabeça, a percepção, o que é estar bem, o que é estar mal, o que é o bom, o que é o ruim. Tudo passa pelo quadro que você pinta da sua vida, tudo passa pelo onde você quer chegar, onde você quer atingir. Tem gente que, pô, eu quero estar bem, e estar bem para mim é tomar uma cerveja todo dia. O que é estar bem é correr todos os dias. E nesse quadro, nessa pintura, é extremamente importante que a gente pinte pequenos objetivos no meio do caminho, para a gente não perder esse quadro todo. Quando a gente fala em estar bem, o que é estar bem, cara? É só você estar com as taxas mais uma vez em dia? É você correr 10 quilômetros todos os dias? O que é estar bem para você? Porque a gente vai para uma questão psicológica, para o seu printing, para o que você imaginou, para o que você colocou na sua cabeça, para o que você quer atingir. Um nível mais emocional, né? É, porque tudo é emoção. A gente passa, a gente vive através das emoções, a gente percebe o mundo através da emoção. Então, você tem que fazer coisas que te emocionem, por assim dizer, para você sentir que você está vivo. E o esporte é uma atividade competitiva, muitas vezes. Eu gosto de praticar esporte, eu gosto de praticar esporte de forma competitiva. Além dessa questão de me gerar a emoção, de eu estar me superando, porque aí a gente entra em outra questão, você está superando, superando a quem, superando o quê? Qual a referência que você está utilizando na sua vida para você se medir, digamos assim? Você está se medindo com que régua? Com a régua do cara que não sai do sofá? Com a régua do cara que treina todo dia? Com a régua do profissional? São várias réguas que a gente vai utilizar na nossa vida, por mais que a gente fale, que a gente pense que, pô, eu tenho que pensar só em mim, eu tenho que ser só eu, não sei o quê, eu tenho que pensar no meu benefício. Mas, claro, você tem que pensar no seu benefício, mas quem você quer se tornar? Tem que ter uma referência, né? Você tem que ter uma referência de onde você quer chegar. Então, a partir do momento que o esporte traz certas referências do, cara, eu quero sentir essa emoção do que é ir para um mundial de Ironman. Porra, isso parece ser legal. Você traçou uma meta para perceber aquela emoção, aí você tem uma outra emoção, que é, cara, como é que é treinar para um mundial? Como é que é treinar para um Ironman? Como é que é treinar para uma maratona? Ser maratonista é só o cara que completa 42, 195? Ou é ser maratonista é o cara que abdica, que arruma tempo no seu dia? A transformação está nisso. Você se tornar um maratonista é muito mais do que só percorrer 42, 195. Todo um processo até lá. É todo um processo até lá. Porque percorrer 42, 195, qualquer um percorre. Qualquer um vai percorrer. Se arrastando. Mas aí como você quer percorrer isso? Quem você quer se tornar? Você quer se tornar aquele cara que tem a medalha? Aquele cara que larga, pega o metrô no meio do caminho, vai lá e termina, pega a medalha e fala que é maratonista? Tem gente que vive disso. Tem gente que vive assim. Tem gente que vive a emoção só do like do Instagram, do like do Facebook, sacou? De botar lá no Insta que é maratonista. De que alguém está reafirmando ele. Olha, você existe. Você é um cara legal. Toma um joinha para você. O cara não tem a segurança em si, a segurança que o esporte dá. A segurança que você construir, porque você sabe o quanto você vai sofrer no treinamento, você sabe o quanto que, caceta, foi difícil para eu chegar, cruzar essa linha de chegada em 4 horas, que você queira lá, que você queira, 3 horas. O objetivo que você traçou. porque isso ainda vai trazer uma força interior de que você consegue fazer qualquer coisa que é a coisa mais real que existe. E tudo isso dentro de uma consistência, de um passo a passo. E você vivenciar esse passo a passo, você sentir esse passo a passo, isso torna a sua vida mais viva. Porque você está percebendo o seu caminho a cada passo. Você não deixa para viver só na hora que você chega, só na hora da conquista. você está vivendo a cada pintura, a cada quadradinho que você está fazendo. Toda etapa é importante. Toda etapa é importante. A pequena ou a grande. Você perceber todo esse caminho. Isso, cara, e se você não está gostando, por exemplo, você é um corredor. Porra, não estou curtindo isso que eu estou fazendo. Cara, vai procurar o remo. Não estou gostando do remo. Vai procurar o vôlei. Porra, não gosto do vôlei. Vai escalar, vai fazer alguma coisa, vai fazer alguma coisa que te traga prazer. Eu gosto muito da corrida. Porra, gosto demais. Eu gosto de tudo, da questão da liberdade. de ser você com você mesmo, com as suas pernas. Você cansou, você para. Você não cansou, você não para. Não tem marcha pra você trocar. É você que vai superar tudo aquilo. É um poder interior de você atravessar todas as barreiras, independente do que chegar na tua frente. Você tem que lidar com isso. Tem gente que prefere esportes coletivos. De estar aquela união e tudo mais, que é legal aquela energia de você participar junto com os outros. Outras pessoas preferem um esporte individual, que aí não depende dos outros para conseguir isso. E vai dar personalidade de cada um. E você estar feliz com o que você faz no passo a passo, é importantíssimo para você conseguir concluir esse quadro maior. Assim é no esporte. Assim é na vida. Show de bola. Esse podcast aqui é do jeito que o Andrei gosta. Falar pra caramba. Aqui ele fica à vontade. Ah, beleza. Ele não falou nada. Isso deu bem aqui. Falei, mas você é o cara que gosta de falar. Então, podcast, acho que é o seu lugar. Vamos continuar então aqui pra gente avançar porque em virtude de tanto de coisa que você falou, me vieram várias outras na cabeça aqui, mas se eu fosse trazer o negócio ia render aqui umas duas horas. O cara que de repente está escutando a gente correndo cinco quilômetros ele ia ter que fazer uma maratona. Bora, depois a gente faz o parte dois. A gente vai voltar nessa parte de regularidade no final um pouquinho ainda. Mas eu queria que você apresentasse até pra quem não te conhece a fundo. Eu acho que a gente nunca falou disso de forma muito constante nos nossos conteúdos. Como é que a atividade física começou na sua vida? assim, qual foi falando até de referência que a gente citou agora há pouco, né? Qual foi o teu referencial pra começar em atividade física sendo corrido ou não e permanecer em atividade até hoje? Cara, atividade física sempre teve presente na minha vida, né? Eu sou irmão segundo filho da família e a gente nossas brincadeiras sempre eram competitivas, né? Então, além da atividade física sempre houve competição. Tinha primos mais velhos meu irmão mais velho então isso sempre me estimulou ter as atividades da forma competitiva assim, a brincadeira fiz judô fiz natação quando mais novo sempre tive a influência do meu pai meu pai tinha tinha desde sempre aquelas mesas de supino tá ligado? aquelas com base, cona com ferrinho e tal as anilhas meu pai fazia supino toda noite chegava em casa treinava fazia uns treinos de força com os halteros até hoje ele treina do jeito dele já tentei ensinar pra ele fazer mas é complicado mas ele tá fazendo tá fazendo e a imagem que você criou, né? que é uma coisa diária constante constante atividade todo dia ali ia brincando outro grande influenciador na minha infância nessa questão também competitiva foi o Guilherme Pau que ele é hoje um dos maiores corredores de aventura do mundo a gente morava na mesma rua ali eu lembro que ele ia pra casa da avó dele e domingo de manhã eu já ia bater lá a gente assistia Tarzan comia um pão com manteiga na chapa que a avó dele fazia e a gente ia jogar bola sacou? aí jogava bola acordava meu irmão meu irmão ficava no gol já ficava brincando era sempre essa atividade a gente sempre brincava sempre arrumava alguma coisa daqui a pouco a gente pegava a bicicleta ia dar um rolé de bicicleta e fazia pistinha de bicicleta como se fosse Fórmula 1 a gente pintava o balão da rua e fazia com tomada de tempo escambau fazia depois botava lá 10 moleques com bicicleta tudo junto se batendo lá fazendo as corridinhas então a competição o esporte ali em si sempre foi uma forma de me afirmar tanto com os amigos aquele cara que fazia a brincadeira tudo mais nessa época ainda antes dos 10 anos aí pô com a influência dos amigos tinha a maratinha que era junto com a corrida de reis corrida de reis mirim a gente chegou a brincar treinar de participar disso pra ganhar então atividade física o esporte sempre teve na minha vida como uma brincadeira meus jogos sempre foram esportivos de brincadeira nesse sentido e assim eu fui ficando mais velho aí começa a questão na escola de pô você tá sempre junto com a galera tudo mais aí pô você é do time de futebol vai lá faz a escolinha você tem um negócio pra treinar eu nunca fui muito bom no futebol mas eu sempre fui um cara que quis jogar bola então eu me esforcei bastante né muito pela influência do como é o futebol pra nós brasileiros e acabou que eu me desenvolvia bem no esporte por conta disso as atividades só que eu via que eu não era um cara muito técnico né não era muito habilidoso não era nem um mestre não eu era o cara que tinha que se esforçar pra caceta pra conseguir alguma coisa pra fazer a diferença eu tinha que ir atrás e eu tinha essa consciência desde pequeno que não adiantava eu treinava pra fazer um olé mas meu irmão meus olés eram sempre um negócio meio complicado então eu tinha que treinar mais que os outros pra fazer as coisas não tinha essa coisa nata eu tinha que treinar bastante e assim foi foi da escolinha eu mudei de uma escola eu fui pra outra escola e o futebol já me trouxe um novo patamar quando eu cheguei na nova escola porque eu já vinha treinando cheguei lá já fui pro time da escola aí nesse time da escola já se destacou fomos campeões brasiliense do futsal né do GDF jogos escolares do Sítio Federal pô e aí já me dá um novo patamar aí o esporte já te reafirma né como gente digamos assim dentro da escola te dá uma certa linha e nesse sentido fui crescendo dentro do futebol jogando bola na escola fui vice campeão de novo no futsal não sei o que jogando e numa posição onde exigia muito do meu físico e o que eu fazia pro meu físico pra melhorar eu corria e isso com 14 anos 13 anos eu corria fora da do treinamento é porque além disso de correr uma coisa que eu sempre gostei da independência da atividade física é que aos 13 anos quando eu mudei de escola foi nesse meio período de 14 anos eu ganhei de presente de aniversário uma bicicleta que minha madrinha me deu que era maneira de eu me locomover porque eu já não aguentava mais chegar atrasado na escola ou ser o último a ser pego na escola porque eu sempre chegava atrasado meu pai me deixava tarde e ficava refém daquela situação aí eu ganhei uma bicicleta que eu tinha falado com a minha madrinha falei com a minha mãe aí elas me deram uma bicicleta a casa do meu pai ficava uns 15 km da escola aí eu comecei a ir pedalando todo dia ia pra escola voltava da escola e também era um menino doido que ia de bicicleta pra escola todo mundo ia de um carro mas tava lá ainda de bicicleta na atividade e a liberdade que me dava até que eu fiquei mais velho também os treinamentos do futebol depois ainda fui pro time de vôlei também na escola acabou que eu chegava em casa 11 horas da noite aí eu acordava pra estar 7 e meia da manhã na escola pra pegar a bike e a preguiça acho que tu podia treinar pro Decathlon pra Olimpíada já fez de tudo porra, eu vou amarradão isso aí porra, é fácil só não tive a oportunidade porque esse negócio da oportunidade é que faz muitas vezes as coisas, né porque eu fui jogando bola aí fui pra faculdade cheguei na Unib aí porra, tem um time vamos jogar e eu sempre quis jogar um campeonato grande assim participar da emoção de estar num lugar grande tal aquela coisa maneira aí eu queria jogar o brasileiro o brasileiro o escolar não tinha até então o brasileiro mas no universitário já tinha o JUB jogos universitários brasileiros já era nacional já era nacional aí porra vamos com o time de futebol aí fui pro time de futebol o mais engraçado é o seguinte eu quase que implorei pra ficar num time de futebol lá num time de salão eu era o cara que mais corria o cara que mais me dedicava o cara que mais pensava o jogo mas eu não pensava como treinador entende? aí eu era sempre o cara chato quando eu sou até hoje o cara chato no clube também eu era o cara chato o cara falava eu vou fazer uma coisa eu falava mas porra fazer desse jeito aqui é melhor ele mesmo eu quero que você faça desse jeito cala a boca eu me respeito beleza desculpa aí vamos nessa aí ia fazendo isso sempre arcou trouxe muita frustração também porque você treinava pra cacete pra você você treinava melhor na hora do jogo ia lá e aí quem entra entra você entra o outro entra o outro fica no banco aqui espera aí e tal e nisso foram vários anos e foram os anos da faculdade inclusive futebol eu tentei jogar bola quer dizer eu joguei bola em Bruxelas quando eu fiquei um ano lá morando em Bruxelas que eu tranquei minha faculdade fui pra lá aí mais uma vez o esporte apareceu como uma oportunidade pô vou ficar aqui em Bruxelas vou viver com jogador pô dá pra arrumar alguma coisa aqui até que eu tinha com futebol eu jogando futebol e correndo pra manter o físico lá arrumei um timezinho da série D lá de Bruxelas porque eu não conseguia entrar eu não tinha papel você era provavelmente do país não da Bélgica no caso não de Bruxelas só da cidade só da cidade não da série D da Bélgica não pelo menos pô a Bélgica já é pequena ainda tinha uma série ABCD em Bruxelas os caras são mais organizados mas cara eu entrei no time lá e não tinha papel tinha como turista papel é o visto pra jogar lá então ninguém conseguia assinar nada comigo então eu ia jogando o cara o cara não Andrei fica aqui jogando bem ele me botou até de gato nos jogos lá num lugar de um italiano num lugar de eu não sei quem pra jogar a gente ganhou o jogo pô Andrei fica aqui o cara bota um teste logo com o Anderlete aí com o Bruxelas e alguém ele não 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 vou arrumar vou arrumar ficou me enrolando pra caralho aí eu resolvi voltar logo pra terminar a faculdade de educação física pra não perder é porque eu acabei que fiquei até no meio da temporada se eu estivesse lá em julho que era a renovação podia ser alguma coisa mas eu também resolvi não vou voltar pra terminar a faculdade talvez o futebol não tenha te pescado como precisaria ter pescado pra você querer se dedicar de fato com o futebol não cara você não se enxergava tanto eu não enxergava pra caceta enxerguei muito o negócio é que eu não tive a oportunidade não sei se eu não tive a oportunidade se eu não tive o talento sacou se eu não tive a cabeça pra entender muito bem como é que funcionava o jogo coletivo no qual eu achava de um jeito que o jogo tinha que ser feito as pessoas não faziam isso porque no jogo coletivo cara você depende dos outros não adianta você ser bom fazer o negócio se você não tiver no esquema junto com os outros coletivo a parada a gente tá aí voltei pra parada eu queria o Jubis já era o último ano pra eu conseguir o Jubis voltou pro Brasil era o último ano pra eu conseguir pro Jubis nosso time sempre batia na trave a gente era sempre vice na porra do campo no salão parecendo o time do Rio de Janeiro que o pessoal fala que sempre vice não citar nomes não pro pessoal que as pessoas não acharem ruim aí nessa situação o que que acontecia a gente sempre ficava batendo na porta porque os outros as outras universidades contratavam os jogadores tinha os jogadores que tinham bolsas as particulares pra ir pro Jubis aparecer e tudo mais lá era só os estudantes da Unib da Federal então a gente fazia a seleção dentro da Federal pra melhorar isso aí acabou complicando eu cara último ano vou me formar tem que arrumar uma coisa aí eu fui meu irmão corro mesmo vamos ver esse negócio de correr cadê a vaga pro atletismo aí cheguei lá no meu treinador foi tipo o cara lá do Jamaica abaixo de zero tentou de tudo agora vamos pro esporte de inverno vamos pra neve eu tentei pra essa porra eu falei com o Tadeu que era um treinador porra excelente ele trabalhou muito com atletismo paralímpico ele inventava várias paradas ele era fantástico mesmo Tadeu além de um ser humano fantástico aí eu conversando com ele porra Tadeu quero ver se eu consigo chegar quero pegar o índice quanto que é o índice ele é 4 e 20 Andrei nos 1500 e eu beleza 4 e 20 nos 1500 né bora pega meu tempo aí aí pegou lá os 400 mas a gente faz você corre de 400 metros não a gente faz um preditivo aqui pra ver quanto é que você tá batendo aí eu corri lá os 400 metros pra morte morrendo lá morte morrida mesmo ele falou Andrei não vai dar não dá dá cara mas tá na base aqui você faria aqui em torno de uns 4 e 22 aqui se a gente botasse pros 1500 mas dá pra você ir aí no mesmo dia o cara foi lá e fez um 4 e 10 aí eu falei não não quero não não vai dar pra eu conseguir essa vaga porque a vaga já tava bem ali mas aí nisso porra cara o esporte tava ali presente e já abrindo muito caminho pro futuro do que eu queria viver sacou tanto no futebol quanto no atletismo que aí no caso era pra ir pro Júbis e nessa situação a corrida apareceu pra mim sempre foi uma base pra o que eu fazia e tudo mais eu comecei a entender melhor a corrida como um mercado que aí foi depois quando eu me formei e houve o boom da corrida aqui no Brasil em Brasília eu ia pro só um corredor mesmo normal e via aquele movimento era bem legal né cara e tá aqui a gente agora falando de corrida né é legal tudo isso que você trouxe de exemplo mostra que por mais que às vezes você falou pô eu queria futebol aquela época depois tentou o vôlei tentou o atletismo ali a corrida em pista mas fica presente nessa história que você contou aí parte da sua história que o objetivo que nunca deixou de existir na sua vida foi estar com o esporte né isso é muito claro o tempo todo então a gente tá aqui hoje você tá trabalhando com corrida treinando como atleta amador e trabalhando com corrida com corrida perfeita porque consciente ou inconscientemente o teu objetivo sempre foi o esporte né acima de tudo cara não é o esporte em si né então talvez o esporte em si mas é a emoção que é gerada na minha cabeça na conquista na vitória entende de atingir um objetivo de você atingir um objetivo e isso qualquer esporte dá isso por isso que eu falei mais cedo de você fazer o que você goste e eu porra eu gosto de fazer tudo até cuspa a distância eu tô competindo sacou então qualquer coisa eu tenho esse negócio competitivo muito dentro de mim que eu até tenho que segurar bastante eu tenho que relaxar tal não, não precisa competir com isso não tem as guerras as batalhas que a gente tem que aprender a lidar até pra viver em sociedade melhor mas nesse sentido o esporte me traz essa emoção da conquista eu não sei se é uma falta minha alguma coisa dentro da minha psique da minha evolução como ser humano que me faltava algum tipo de validação que o esporte trazia isso pra mim de eu ser um cara bom de eu estar correndo de eu estar sendo o primeiro de eu estar atingindo esses objetivos então o esporte sempre preencheu esse espaço pra mim mas eu acho que eu aprendi a lidar com o esporte de uma forma mais madura agora depois de velho sem essa coisa muito no chicote de ganhar ou ganhar de aprender a sentir e a perceber os movimentos do esporte e isso me fez dentro do esporte aprender a fazer o esporte melhor que aí me tornou o cara tão chato que eu sou tanto pra corrida principalmente agora que é o que eu vi exigente exigente em como fazer isso em como você quer atingir esse objetivo eu posso atingir esse objetivo desse jeito ou daquele jeito mas qual é o caminho que eu posso atingir melhor esse objetivo a enxergar de uma forma diferente né e isso fez criar a corrida perfeita ter várias ideias dentro do próprio corrida perfeita outras coisas e ver essa ferramenta fantástica pra vida que é o esporte atividade física que vai muito além da parte do benefício fisiológico das batidas do coração é um benefício amplo se a gente fosse aqui parar pra discutir podemos deixar pra outro podcast inclusive falar o tanto que o esporte buscar a saúde por meio do esporte afeta todas as áreas da vida mas pra gente fechar esse podcast que já estamos aqui no horário previsto você diria então em poucas palavras que pra você hoje o segredo da regularidade tá sempre em busca de um novo objetivo de fazer um dar um próximo passo atingir um objetivo hoje qual é o meu próximo melhor o que eu posso fazer de diferente esse seria um dos segredos da regularidade pra gente encerrar por hoje aí a gente pode colocar até a missão do corrida perfeita que é a nossa busca nossa filosofia nossa filosofia nossa missão que a perfeição é uma busca não um ponto final então eu tô sempre buscando aperfeiçoar dentro disso o que eu posso fazer isso como que eu posso fazer melhor isso como que eu posso executar de uma melhor maneira isso só que é esse o que é o melhor que é a parte filosófica da parada que complica tudo o que é melhor pra você muitas vezes é diferente do que é melhor pra mim só que o que é melhor para o corpo humano normalmente é uma coisa só se a gente parar pra pensar de desgaste tecnicamente anatomicamente dos músculos dos tendões mas aí você vai falar do desgaste tendão do músculo cada corpo desgasta de uma maneira diferente é porque tem recuperação diferente é tem alimentação diferente é tem tudo isso mas a gente vai tentando buscar uma melhor solução pra cada um é uma referência que é básica pra todo mundo de comportamento do corpo isso talvez não tem as variantes entre homens e mulheres mas no geral não só entre homens e mulheres tem homens e homens mulheres e mulheres isso varia de linhas gerais o que é básico pra todo mundo o interessante disso o básico de todo mundo te traz a consciência pra você entender o que é o seu básico o que acontece com você que a gente vai lá pra aquele começo da referência a gente tem que ter uma referência pra onde chegar e buscar e dentro dessa referência a gente vai traçando o que você quer como você quer atingir isso e é justamente essa referência que a gente tem lá no Corrida Perfeita pra quem está chegando aqui a primeira vez e não conhece ainda o Corrida Perfeita é uma plataforma de conteúdo de treinamento que oferece pra qualquer corredor de qualquer perfil uma abordagem diferenciada pra corrida olhando pelo aspecto técnico do movimento do preparo corporal pra correr não é simplesmente sair por aí correndo feito um maluco feito um maluco e depois tá aí se ferrando todinho achando que o esporte é lesivo é o esporte gera problema sendo que a maneira como você se inseriu nele é problemática quem quiser conhecer acessa o CorridaPerfeita.com temos também o Instagram do Corrida Perfeita arroba Corrida Perfeita seu Instagram pra quem nunca foi no seu ainda pessoal Andrei Aschcar esse Aschcar que muita gente não entende A-C-H-C-A-R mas vamos deixar também na descrição dos podcasts também esses Instagrams e quem quiser acompanhar o nosso trabalho só pra deixar um parêntese que eu sei que ainda tá muito delongado mas eu gostaria de falar que eu não sou blogueiro tá então no post do Andrei Aschcar você não vai encontrar blogueiragem encontrar as filosofias de vez em quando você vai encontrar os meus pensamentos as coisas vai ter post um dia não vai ter post no outro dia a consistência dentro do meu Instagram é completamente diferente do Corrida Perfeita beleza? beleza então mas pra quem quiser acompanhar de fato os conteúdos que a gente grava com o Andrei aqui no nosso estúdio acessa o arroba Corrida Perfeita e conhece o Corrida Perfeita.com e o nosso canal no YouTube também que tá cheio de conteúdo né então Andrei valeu pelo nosso primeiro podcast valeu Tiagão vamos que vamos primeiro dia em muitos e vamos embora vamos trazer novas pessoas aí nos próximos e também trazer novos conteúdos pra quem tá aí acompanhando a gente claro engrandecer sempre até mais gente valeu uma Corrida Perfeita valeu tchau Tchau Tchau